Tenta achar uma forma de eu sobressair Vários querendo minha alma, eu não vou mentir Não posso perder minha mente por nenhum embati Intensas maldades no olhar pra ver se me domino O inimigo me puxa pelas pernas, mas meu Deus me puxa pelos braços Esse maldito quer me ver pelo crime, e a voz de Deus sempre fala mais alto Dominando essa cena, cheguei pra fazer barro O irmão não é carbole setenta, de cabelo eu sinto e bumbum Com média maluca não tenta, aqui só tem cria madura Ela sentando pra mim, sabe que é sem sentimento Um montão se incomoda, mas querem ter o talento Toma nessas notas, sabe o pique é isso mesmo Tô pelos acessos, óbvio é do veneno Com whisky na mesa, as bandidas descendo De tudo é mole, não faz mudar o vento Liberdade pros amigos, para o lembramento todos tão vivos Quando tu morre você é esquecido, só quem lembra é a família e é isso Pode avaliar meu traje, peito, crocodilo, bolso, tem mais animais Melo na pista sagrada, mostra pro que vem, não olha pra trás Atividade são vários inimigos, cheio de neurônio Nós não ando, percebam pra trás Eu tento achar uma forma de eu sobressair Vários querendo minha alma, eu não vou mentir Não posso percar minha mente por nenhum abadir E ter essas maldades no olhar pra ver se me domina O inimigo me puxa pelas pernas, mas meu Deus me puxa pelos braços Esse maldito quer me ver pelo crime, e a voz de Deus sempre fala mais alto E vai ser sem amor, pra aqueles que se declarar contra mim Tem a goque de tambor, pra poder perfurar eles todos E vai ser sem amor, pra aqueles que se declarar contra mim Vamos pular no teu bloco, e vamos derrubar alguns assassins Você vai ver que a tropa não tá pra brigadinha Eu preciso manter a minha mente firme E preposto eu não posso nem marcar poder Eu venho da minha alma, mas o foco lá em cima Só nos inimigos é viver devido Só abaixo a cabeça pra fazer oração Vamos na pista do quadrado, já está formada O DLS mandado, não passará Eu corro do perigo nessas ruas do Rio O que fica na minha sombra, vai ficar mutio Toma cuidado que amigo trai os amigos Por isso que eu prefiro ficar sozinho Já fui abraçado por essas serpentes Porfei demais, me feram intensamente Eu sei que esse jogo um dia vai virar Vários querem meu lugar Às vezes me colocam em uma confusão Pensando em parar, talvez continuar Deixando achar uma forma de eu sobressair Vários querendo minha alma, eu não vou mentir Não posso percar minha mente por nenhum abadir Intensas maldades no olhar pra ver se me domina O inimigo me puxa pelas pernas Mas meu Deus, me puxa pelos braços Esse maldito quer me ver pelo clima E a voz de Deus sempre fala mais alto E a voz de Deus sempre fala mais alto E a voz de Deus sempre fala mais alto E a voz de Deus sempre fala mais alto E a voz de Deus sempre fala mais alto